Eu Te Amo Nos Meus Sonhos Só Vejo Você Que Me Acorda Com Um Beijo De Amor Que Desperta No Meu Coração A Doçura Feroz De Um Vulcão Que Explode De Felicidade Pro Meu Mundo Só Quero Você Pra Valer O Meu Sonho De Amor Só Você É Capaz De Acender Essa Luz De Intenso Prazer Que Não Deixa Lugar Pra Saudade Não Nunca Vai O Teu Sorriso Vai Fugir De Mim E Mais, E Mais, E Mais, E Mais Eu Vou Ficar Afim Eu Te Amo E O Meu Sonho Nunca Vai Morrer Eu Te Amo Eu Te Amo Eu Te Amo Essa Verdade Vai Prevarecer Eu Te Amo Te Quero Demais Meu Mundo É Você Nunca Mais Meu Mundo É Você O Teu Sorriso O Teu Sorriso Vai Fugir De Mim O Teu Sorriso Vai Fugir De Mim E Mais, E Mais, E Mais, E Mais, E Mais Eu Vou Ficar Afim Eu Te Amo Eu Te Amo Eu Te Amo O Vos Sonho Nunca Vai Morrer Eu Te Amo Essa Verdade Vai Prevalecer Eu Te Amo Te Quero Demais Meu Mundo É Você Enche o meu suor no teu cabelo Me prende com um jeito tão facilho E eu fico louco ao te ver no espelho Me beija com sabor gostoso de hortelã E assim eu vou à lua Te passo pra ficar na minha vida De qualquer jeito a mãe já manda me Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Te quero toda no ar Adoro o seu jeito de me olhar Briga, me xinga Depois quer voltar Só sei Que é tanta emoção Que explode o coração E o desejo me inflama E assim em cada relação Me prende em suas mãos Quando estamos na cama Só sei Só sei Que é tanta emoção Só sei Que é tanta emoção Que é tanta emoção Que é tanta emoção Que é tanta emoção E o desejo me inflama E assim em cada relação Me prende em suas mãos Quando estamos na cama Quando estamos na cama E assim em cada relação Que é tanta emoção 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 Ai, 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 ai Se não a gente não vai ter sossego Vem Tá escrito nas telas Se não a gente não vai ter sossego Que é tanta emoção Que é tanto emoção Que é tanta emoção Se me abandonar O mundo inteiro vai desabar sobre mim Sei que vou chorar E lamentar a dor do nosso triste fim Mas eu sou capaz De encarar sua partida sem sentir Saudade É a pura verdade Sei que não dá mais As luzes já se apagaram O show já terminou Vou sofrer demais Seu olhada pra notar que o amor acabou Mas eu sou capaz De encarar o sofrimento De cabeça erguida E viver a minha vida Na praia de um novo amanhecer Vou procurar um novo amor Independente do prazer Alguém que saiba dar valor A tudo que eu tenho pra dar Pra luz o palco se acender O show de novo começar Tendo Deus quem vai dizer Que abençoa essa paixão Pra poesia se encontrar Com a melodia da canção Até motivos pra cantar Quando a cortina se abrir Quando a cortina se abrir Eu digo não pra solidão Peço pro meu coração Meu caminho encontrar Na praia de um novo amanhecer Que abençoa essa paixão Que abençoa essa paixão Que abençoa essa paixão Quando a cortina se abrir Quando a cortina se abrir Eu digo não pra solidão Peço pro meu coração Seu caminho encontrar Na praia de um novo amanhecer O palco é meu amor Independente do prazer Alguém que saiba dar valor A tudo que eu tenho pra dar A luz do palco se acender Você ficou Quando a corda puiu Quando a água da fonte secou Quando a bomba explodiu Você viu Nem assim recolou Apostou no meu carro Esse nunca de bico E as tacadas que eu errei Você ficou Eu então percebi Que contigo podia contar Você se empenhou Pra essa vida da gente aprumar Quando todos se foram Você disse Eu fico E eu que não acreditei Eu creio Fui ao fundo do poço Na pele do osso Mas não me liguei Eu preciso cair muitas vezes Pra admitir Que eu errei Quem é que não erra Mas quem é que não erra Que atira a primeira pedra Quem nunca se arrependeu Vamos, gente Quem nunca achou que a vitória era certa E depois perdeu Quem nunca esteve ao ponto de vender a alma Mas passa o tempo e com o tempo A gente se acaba Vamos, João Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra Os homens de boa vontade Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra Os homens de boa vontade Eu só queria agradecer Eu só queria agradecer E desejar felicidade Paz na terra Os homens de boa vontade Mais uma que eu sou apaixonado Quem souber pode cantar junto, gente De nós Só saudade De tudo que rolou Em nós A vontade Se revela E não dá pra esconder Tá em nós Sonhar O desejo E o medo Que te faz se entregar E ao mesmo tempo faz mudar Sempre na hora H Sempre na hora H Que te faz se entregar E ao mesmo tempo faz mudar Sempre na hora H Sempre na hora H Olha, eu não aceito Esse teu jogo Teu castigo Essa indecisão Só faz sofrer Eu e você E o nosso amor Eu já te provei Que estou querendo Compromisso Fica comigo Fica comigo Olha, eu não aceito Esse teu jogo Teu castigo Essa indecisão Só faz sofrer Eu e você E o nosso amor Eu já te provei Que estou querendo Compromisso Fica comigo Fica comigo Quanto tempo eu não te vejo Quanto tempo eu não te vejo Que saudade Quando lembro do seu beijo Que vontade que dá De um dia De um dia ter você pra mim Quem dera Se a gente fosse do mesmo lugar Quisera Tudo por você abandonar Um dia a gente vai se encontrar Se a gente fosse do mesmo lugar Tudo por você abandonar Um dia a gente vai se encontrar Quem dera Se a gente fosse do mesmo lugar Tudo por você abandonar Tudo por você abandonar Um dia a gente vai se encontrar Obrigado, gente Que astral maravilhoso Um dia eu saí Pus o pé nessa estrada Teu coração foi meu guia Enquanto ensinava Enquanto ensinava aprendia Todas as formas de amar Vivi de aventura Perdi tanto tempo Todas pensei que eu podia Se era paixão não sabia Quando cansei fui morar Na primeira estrela do céu Só então foi que eu pude enxergar Que a primeira estrela do céu Estava em casa Eu podia torcer Palma na mão Se eu te magolei, amor Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te magolei, amor Ah, perdoa meu amor Um dia eu saí Pus o pé nessa estrada Teu coração foi meu guia Enquanto ensinava aprendia Todas as formas de amar Vivo de aventura Perdi tanto tempo Todas pensei que eu podia Se era paixão não sabia Quando cansei Quando cansei fui morar Na primeira estrela do céu Só então foi que eu pude enxergar Que era a primeira estrela do céu Estava em casa, papai Estava em casa Eu podia tocar Ah, se eu te magolei, amor Mão, 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 mão Ah, perdoa meu amor Lindo Ah, se eu te magolei, amor Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te magolei, amor Ah, perdoa meu amor Ah, se eu te magolei, amor Ah, perdoa meu amor Mas pra que tentar E condenar A ilusão Você traz a promessa Você traz a promessa no olhar E vem sempre o dor de enganar E vem sempre com a chuva pra molhar O que? Olhar o que? O amor que eu dou tudo pra ter de você Olhar o que? Oh, meu irmão Chega mais Oh, quanta Quanta ilusão Alimentei Sabe aqui dentro Sua meiguice é descarada Desempenha bem O seu papel Mesmo com a ribalta apagada Vou chegar Vai, segue seu sonho O que que tem? O destino será o luar Vai, vai e não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai e não perca o segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar Vai, vai e não perca o segundo Mas pra que tentar Encontrar Encontrar A ilusão Vai, e não perca o segundo Você traz a promessa Você traz a promessa no olhar Viver sempre o dor de enganar Viver sempre uma chuva pra molhar Moré o quê? Moré o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Moré o quê? Moré o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Mas pra que tentar Enquanto a ilusão Você atrasa a promessa Você atrasa a promessa Moré o quê? Viver sempre o dor de enganar Moré o quê? Moré o quê? Moré o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Moré o quê? O amor que eu dou tudo pra ter de você Obrigado, meu irmão Obrigado você, meu irmão, muita luz Amém, meu irmão, pra nós Obrigado, Renato Renato, meu irmão, obrigado Tá aqui comigo Obrigado Sou seu fã, meu irmão, eu me agradeço O meu castelo tem um quarto só E aminhando pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Que aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Que aprende sobreviver Vida dolorida pra lá de sofrida Pra cheirar a barriga é preciso suar Banho de caneco, partiu pro boteco Pagou de cerveja pra anestesiar Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Eu tenho dinheiro, nem carro maneiro Mas eu sou feliz O meu castelo tem um quarto só E aminhando pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E bora lá, o passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Que aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprendi sobreviver Vida dolorida pra lá de sofrida Pra cheirar a barriga é preciso suar Banho de caneco, partiu pro boteco Pagou de cerveja pra anestesiar Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Samba me basta, me deixa feliz Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz É, não tenho dinheiro, nem carro maneiro Mas eu sou feliz E lá, 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 lá No balanço das andanças Aprendi sobreviver E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá O balanço das andanças que aprendi sobreviver O meu castelo tem um quarto só O meu também, rapaz Wallace Júnior Renato da Rocinha Maravilha, gente Muito feliz de estar aqui Na resenha do Brito Obrigado pela oportunidade Vamos cantar Te amar É tudo o que eu sonhei Mas sei lá Eu não imaginei Que o amor Fosse me encarcerar E me fazer sofrer Qual será O preço que paguei Pois no mar De sonhos mergulhei E o medo em mim Foi de chegar à conclusão Que o amor é assim Me entreguei a ilusão De bobeira Você Deu bancada Apostei toda a nossa jornada E pare com a rá passeada E parei com a rá passeada Pra ficar com você Minha amada De gober a você Deu bancada Deu bancada Pra ficar com você, minha amada De bobeira, você Apostei na nossa jornada E parei com a rapaziada Pra ficar com você, minha amada Pra cantar mais uma música que eu gosto demais Quem souber, canta junto Eu acreditei que iria dar certo De peito aberto entreguei pra você Sonhos que pintei com as cores de canto Com você sonhei tanto que eu não imaginei Que eu voltasse a agir feito um aprendiz Que não sabe lidar com os momentos ruins Que não sabe o que faz pra fazer alguém feliz Eu me perguntei onde que deu errado Se eu fui o culpado Por que você morreu Por te amar demais Posso ter me cedido E não ter percebido Me desculpe amor Eu preciso saber se no seu coração Ainda bate forte a nossa paixão Se ainda vale a pena a nossa união Fala que não é comigo E jamais pensou em me perder Que a nuvem vai passar Se ela fica alguém Só vai ser nós dois e mais ninguém Que tudo foi mal entendido Que tudo foi mal entendido Tem toda certeza que me quer Pra não me enlouquecer Melhor não entender O amor Para ver mais uma que eu gosto demais Nem se existisse outro alguém Bem mais bonita que você Eu juro não te trocaria Meu peito não tem mais lugar Meu peito não tem mais lugar Meus olhos não conseguem ver Um outro amor pra minha vida E por onde quer que eu vá Meu coração vai com você Eu tô lutando pra provar Que nada pode nos vencer E deixa quem quiser falar O nosso amor não vai morrer Que por nada nesse mundo Arriscava a nossa história Toda vez que eu vou embora Quanto às horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender o tempo E na paz desse momento E na paz desse momento Vou dizermos você E na paz desse momento Que por nada nesse mundo Lindo Toda vez que eu vou embora Quanto às horas pra te ver Somos um só sentimento Que vai transcender o tempo E na paz desse momento Vou dizermos você Para ver Para ver Para ver Para ver E na paz E na paz E na paz E na paz Obrigado! Querida, querendo se encontrar Sem ninguém pra acreditar Ei, mulher No início foi meu lado humano Fui aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Que eu te fiz meu bem querer Mas, de repente eu vi Que só palavras e sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu Seu olhar entristeceu E eu me indaguei Foi onde errei É, desde conheceu Alguém que teve alguma sorte Há mais na vida do que eu Seu sorriso então voltou Seu olhar enfim brilhou Sem hesitar Me abandonou Vai! Quem te viu na madrugada E aí? Perdida, perdida Mas, de repente eu vou virar Em sua vida Seu sorriso foi lá Foi tão fingida Por português Se algum dia Se algum dia eu te encontrar Por aí Não sei bem se vou chorar Se vou sorrir Mas, a ver que se mantém Longe dos programas Ficarei feliz Ficarei feliz Mulher Mulher No início foi meu lado humano Fui aos poucos me entregando Me apaixonando Então foi pra valer Eu te fiz meu bem querer Mas, de repente eu vi Que só palavras Sentimentos Não te faziam mais feliz Seu sorriso se escondeu Seu olhar entristeceu E eu me indaguei Foi onde errei É, desde que conheceu Alguém que teve alguma sorte Há mais na vida do que eu Seu sorriso então voltou Seu olhar enfim brilhou Sem recitar Me abandonou Perdeu na madrugada Perdeu na madrugada Perdida Em sua vida O amor é nada Foi tão fingida O português Se algum dia eu te encontrar Por aí Esse vou sorrir Se mantém E aí Ficaria feliz Feliz Lá, 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 lá Eria, ueira Lá, ueira, 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 ueira E mulher E mulher Ficaria feliz Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite e ação O universo é um pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz ao melhor do perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Um sonho acordado um segundo Que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma pra você E me entrego o corpo e a alma pra você Essa paixão é meu mundo Essa paixão é meu mundo Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo É você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma pra você Sou menino e teu amor é o que me faz crescer E me entrego o corpo e a alma pra você Pra você Obrigado, gente Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que possui Você sorriu e me propôs Que eu te deixasse em paz E disse vai, eu não fui Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não faz assim Não faz assim Ai, gente Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra lhe agradar Me diz até o que vestir Por onde andar, por onde ir Por onde andar, onde ir Mas não me pede pra voltar Não, não, não Não faz assim E aí? Pode cantar Não vá pensando que eu sou seu Pode cantar Pode cantar, gente Não faz, vai Não faz assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Para ver Não, ele não vai mais voltar Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi Escolher o mal me quer Entra o amor de uma mulher E as certezas no caminho Ele não pôde se entregar E agora vai ter de pagar Com cor ao bó Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que é do tipo cara valente Mas veja só A gente sabe Que esse humor é coisa de um rapaz E sem ter proteção Vou se esconder atrás Com a cara de vilão Então Não faz assim Rapaz Não bota esse cartaz Que a gente não Cai não Ele não é de nada Apoia Essa cara amarrada É só Um jeito de viver É só Ele não é de nada Não, não, não É só Um jeito de viver Ele não é de nada Não, 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 não Ele não é de nada 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 Não, não, não Do jeito que ela me beija Eu fico louco como quem deseja Ficar o dia inteiro aqui Um ano mais de cem O tempo que Deus permitir O que é que tem? Do jeito que ela me olha Vai dar namoro e vai virar história Com um mundo filme de longa metade O nosso amor é uma grande viagem A nossa cama parece Paris Quando a gente ama vir ao céu Se existe alguém no mundo que é feliz Onde o prazer é se alguém sou eu O cara de sorte que foi bravo até ceder O coração fraco ficou forte por você Vambora! A partir de hoje é tipo assim Eu vou cuidando de você Você é de mim E a gente vai se adaptando no caminho O passo a passo, degrauzinho por degrauzinho A partir de hoje é tipo assim Eu vou cuidando de você Você é de mim Se o mundo cogerou Se Deus botou na mão Ninguém separa não Ninguém separa não Do jeito que ela me beija Eu fico louco como quem deseja Ficar o dia inteiro aqui Um ano mais de cem O tempo que Deus permitir O que é que tem? Do jeito que ela me olha Vai dar namoro e vai virar história Com um mundo filme de longa metade O nosso amor é uma grande viagem A nossa cama parece Paris Quando a gente ama vira o céu Se existe alguém no mundo que é feliz Muito prazer é se alguém sou eu Um cara de sorte que foi bravo até ceder O coração fraco ficou forte por você A partir de hoje é tipo assim Eu vou cuidando de você Você é de mim E a gente vai se adaptando no caminho Eu vou cuidando de você Eu vou cuidando de você Você é de mim Se o mundo cogerou Se Deus botou na mão Ninguém separa não Ninguém separa não A partir de hoje é tipo assim Eu vou cuidando de você Você é de mim E a gente vai se adaptando no caminho Eu vou cuidando de você Você é de mim Eu vou cuidando de você Eu vou cuidando de você Você é de mim Se o mundo conspirou Se Deus botou na mão Ninguém separa não Ninguém separa não Ninguém separa não Faz barulho aí Degrauzinho por degrauzinho Que coisa linda, gente Maravilha É muito importante se ligar nesse papo Ó, tudo nessa vida é nada Quem achar que sabe de você Quem achar que sabe tudo Quem achar que sabe tudo Não sabe de nada Não sabe de nada E se sente o dono do mundo No fundo é dono de nada Daqui Ninguém leva nada Ninguém leva nada Ninguém leva nada Com o tempo passa e entender Que não temos tempo a perder Que temos hora marcada É Deus que sabe É É Deus que sabe do nosso viver Vamos respeitar e agradecer Cumprir a nossa jornada Se odiar não tá com nada A gente não precisa de muito Pra ser feliz e vencedor A gente não precisa de muito Na realidade o que a gente mais precisa É um do outro, vai É um do outro e de mais amor A gente não precisa de muito Pra ser feliz e vencedor A gente não precisa de muito Na realidade o que a gente mais precisa É um do outro Olha o ô, rouba Ô, palma da mão Ô, 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 ô Mais uma vez Palma da mão Palma da mão Ô, ô, ô Tudo nessa vida é nada Quem acha que sabe tudo Não sabe de nada Não sabe de nada E se sente o dono do mundo No fundo é dono de nada Daqui Ninguém leva nada Ninguém leva nada Vou contar Como o tempo passa e entender Que não temos tempo a perder Que temos hora marcada Que temos hora marcada É Deus quem sabe do nosso viver Vamos respeitar e agradecer Cumprir a nossa jornada Se odiar não tá com nada A gente não precisa de muito Pra ser feliz e vencedor A gente não precisa de muito Na realidade o que a gente mais precisa É um do outro É um do outro e demais A gente não precisa de muito Pra ser feliz e vencedor A gente não precisa de muito Na realidade o que a gente mais precisa É um do outro Olha o outro Olha o outro É, gente, nessa vida não se leva a nada Se odiar, não tá com nada Somos todos filhos daquilo lá de cima Somos todos iguais Somos todos iguais Tudo nessa vida é nada Somos todos iguais, filhos do dono Se odiar, não tá com nada Vamos nessa A hora de sambar agora, hein Vamos que vai Isso A hora de sambar agora Vamos lá Sou de arerê Vamos lá Boto pra quebrar E aí Homem meu, nenhuma piranha Vai se debochar Eu sou Sou de arerê Boto pra quebrar Isso aí Homem meu, nenhuma piranha Vamos lá Mas chegou Chegou na roda de samba assanhada Quando meter a porrada Quem olhasse pra mim E eu sabendo da nega retada Amenizei a mulherada Samba não chegará ao fim Chegou Chegou na roda de samba assanhada Isso aí Quando meter a porrada Quem olhasse pra mim Olhe não, compadre E eu sabendo da nega retada Amenizei a mulherada Samba não chegará ao fim Vou contar a história Parece mentira, compadre Contando ninguém acredita Quando uma nega se arranha O nariz arrebita Empina a bunda pro lado Mestre de mão nos quadris Roda a baiana inteirinha Sacode o ombro e diz Maravilha, maravilha, maravilha Maravilha, Maravilha, Maravilha Vamos lá Sou de arerê Sou de arerê Sou de arerê Volto pra quebrar Vamo ó Nome meu, nenhuma piranha Mas se derrubar eu sou Sou de arerê É isso aí Nome meu, nenhuma piranha Sou de arerê Sou de arerê Volto pra quebrar Isso aí Nome meu, nenhuma piranha Mas se derrubar eu sou Sou de arerê Volto pra quebrar Vamo dançar separados Eu pra lá, você pra cá Quando está descompassado O melhor é se soltar Nada de passo cruzado Coladinho nem pensado Vamo dançar separados Eu pra lá, você pra cá Vamo dançar separados Já disse, seira Tipo o maradinho Quebra! Vamo dançar separados Já disse, seira Tipo o maradinho Família separados Vamo dançar separados Vamo dançar separados Vamo dançar separados Já disse, seira Quebra! Tipo o maradinho Vara de família é separado Mas vamos dançar separado, já disse Cecília Tipo vara de família é separado Vara de família é separado Vamos dançar separado, já disse Cecília Tipo vara de família é separado Vara de família é separado Meu bem-querê Meu bem-querê Deixa eu não, não sei viver Sem ter você, por isso, por isso abri Meu coração, pra te abrir Te dar a paz E muito mais, e muito mais Do que você um dia possa imaginar Minha vida virou poesia em sua convivinha Minha estrela que brilha, ilumina o meu caminhar És o pão que alimenta, sustenta a minha esperança Na viva a tormenta, só viva a bonança Por ter te dar sorte de te encontrar Meu bem-querê Meu bem-querê Deixa eu não, não sei viver O quê? Por isso, por isso, abri Meu bem-querê Quebra Meu coração, pra te abrigar Te dar a paz e muito mais E muito mais Do que você Te abraça Mas meu bem-querê Meu bem-querê Deixa eu não, não sei viver Quebra, seu pacote Quebra, seu pacote Deixa eu não, não sei viver Quebra, seu pacote Maravilha Maravilha Bora, Zebrinha Eu já vi Jorge E muito mais, e muito mais Do que você um dia possa imaginar Quando o clarão Quando o clarão, quando o clarão Da lua ilumina a madrugada E aí? E aí? E aí? E aí? Eu faço das luzes até a namorada Quando o clarão, quando o clarão Da lua ilumina a madrugada E aí? E aí? Eu faço das luzes até a namorada Ai, ai meu Deus Ai, ai meu Deus E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ai meu Deus, ilumina Quando o clarão, quando o clarão da lua Ilumina a madrugada E aí, ai, ai Eu faço das ruas a eterna morada Quando o clarão da lua Ilumina a madrugada E aí, vamos lá Ai, ai, ai Na palma da mão, se fumaram Tomaram uma selva bem gelada E aí, o que sou homem das ruas Eu não sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada O que sou homem das ruas Vindo da noite gelada Eu sou de uma mulher só Toda mulher é minha amada É por isso que sou, sou de serenho Vamos lá Na hora Me fecha a borda por dentro Meu domo do lado de fora Eu sou de serenho Não tenho a hora Eu sou de serenho Não tenho a hora Olha que eu sou, sou de serenho Quebra Me fecha a borda por dentro Meu domo do lado de fora Eu sou de serenho Não tenho a hora Sou de serenho O som dos tantos Ter boêmio me faz tão bem Me levanto astral A tristeza igual não tem A loucura geral Eu sou da vida pra dia Onde há poesia, senhor Vamos lá Sou de serenho Não tenho a hora E aí Sou de serenho Não tenho a hora E aí Me encontro ao me perder Na batucada Mas você não quer entender Minha parada Nunca te faltar o pão Como nunca faltou Eu não sou vagabundo não Sou mais um cantador Dá licença que a lua já tá me perando lá fora Sou de serenho Não tenho a hora 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 Vamos lá E aí Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Eu não sei se eu vou arrumar Beijo assim te quero amar Querida, não quero despedida Eu fui feito pra você Foi tão bom te conhecer Na vida, não tem outra saída Só pra mim vai deixar Pra você eu vou cantar Nesse palco de prazer Nossa lua vai nascer Mais cheia, mais cheia Vai, tá pra mim vai deixar Pra você eu vou cantar Nesse palco de prazer Nossa lua vai nascer Mais cheia, mais cheia Vai, além do mar Essa flor que você viveu bonita Além do meu coração E sei lá, o que pode acontecer Tô com você, não abro mão Eu não sei se eu vou arrumar Beijo assim te quero amar Querida, não quero despedida Eu fui feito pra você Foi tão bom te conhecer Na vida, não tem outra saída Só pra mim vai deixar Você eu vou cantar Nesse palco de prazer A cheia, a cheia vai Além do mar Além do mar Essa flor que você me deu Pra mim valeu Pra mim valeu De coração E sei lá Eu tô com você Não abro mão Eu não sei Eu não sei se é amor Mas peço por favor Me comenta que não é ilusão Além do mar Lá, 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 lá... Lá, lá, lá...